Hoje, Escolinha do Professor Raimundo. Quem nasce no estado do Rio é Fluminense. Quem nasce em Minas é Atlético. Nerso da Capitinga, Mazarito, Seu Geraldo, Cacilda, Rolando Lero. Quais são as duas principais ilhas do arquipélago de Sunda? De quem? Sunda! Meus ouvidos não me enganaram, é Sunda mesmo. Escolinha do Professor Raimundo. Hoje, depois do dono do mundo. Globo e você, tudo a ver.